E nós estamos nos preparativos para o aniversário do Nua. Seu Luiz que está cortando os morangos, né Luiz? Você cortou bastante. O Nua está aqui ajudando. Eu vou fazer o papai da minha caminha. Tem todo mundo aqui. Ele está doido para pegar aquele bolo, gente. Olha aqui o aniversário do Nua. Olha aqui, gente. Estou quase terminando de arrumar. Meu filho, sai daí. Sai você. Vai brincar com o seu irmão lá. Olha o seu irmão lá. O Lucas está chegando e o Dudu está vindo também. O Lucas está chegando. Ele está chegando a minha caminha. Meu amor, eu vejo dentro do peito. É muito bom. Tá indo atrás Um desses meninos Ele tá brincando no partinho com o Tui Obrigada Tô filmando o botão Ai, que boiado Preparar for the worst But still be the first I think I should I think I should There's no need to explain I can't find someone to blame I just wanna do it But could I do it? No I wish I could No words to explain Why I go for this again I just wanna do it But could I do it? No I wish I could Make the yellow light But it bruises my eyes I wish I would Prepare for the worst But still be the first I think I should Make the yellow light But it bruises my eyes I wish I would Prepare for the worst But still be the first I think I should Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Noah Happy birthday to you Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Tudo! É! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! Ha! Chi! Bu! Noa! Noa! Noa!